É, foi muito legal. Já foi um som, já foi um som. Sofrido, lá foi bom. Em Buenos Aires, Argentina, 19 horas, meia dúzia de junho. Viemos aqui, um encontro com o presidente Macri, sua equipe econômica, bem como empresários. E muita coisa foi tratada. E alguma coisa nós falaremos agora nessa rápida live nossa. Aqui à nossa direita, temos aqui o Sérgio, intérprete de Libras. À direita, muito bem acompanhada, Tereza Michena, ministra da Agricultura, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Qual a cidade mais importante de Mato Grosso do Sul? Niwak. Niwak, aprenderam, Niwak. Fiquei três anos em Niwak, ali no interiorzão, em direção à fronteira. À minha esquerda, nosso economista, Paulo Guedes, carioca e flamenguista. Lá na extrema esquerda, o governante Bento, ministro de Minas e Energia, carioca e também flamenguista. Estão bem acompanhados, né? Muito. Feliz com o Azeno em cima do Corinthians? Mais do que isso. Eu não posso falar que cada dia eu estou com a camisa do time de futebol, né? Mas o Porco será bicampeão mundial esse ano. Aquele pessoal que vi falando que não tem mundial, seremos bicampeão mundial esse ano. Então, vamos lá. Tratamos de falar essa questão do projeto que nós apresentamos. Em alguns pontos, conversamos, tivemos apoio do Breno da Câmara, o nosso querido Rodrigo Maia, o Paulo Guedes, entregamos pessoalmente. E, logicamente, a gente espera da Câmara que o próprio Rodrigo Maia disse, vai criar uma comissão especial e vai analisar. E, nessa análise, pode achar que exageramos um ponto ou outro, bem como os parlamentares, com toda a certeza, vão inflar esse projeto no bom sentido. Porque o que eu sinto, Paulo? Parece que o povo brasileiro gosta de que o Estado fique no Cagote dele. O Estado, né, cada vez mais, diga o que ele tem ou não tem o que fazer sobre risco de multa. Olha o que está dando aqui falar. Olha só como as coisas não são bem assim, como se aparece no momento. A questão da cadeirinha para beber. Quem decidiu a multa na cadeirinha para beber foi o contrato. É isso mesmo? Contrato. Então, qualquer pessoa multada, era uma multa de 300 reais, mais 7 pontos na carteira, recorreu ao judiciário e ganhava. Ou seja, não tinha multagem e nem tinha também, na verdade, a pena de pontos na carteira. O que nós fizemos? Nós criamos a figura da advertência. E não tem multa, obviamente. Porque eu acho que a advertência vai ter suficiente. Outra, está mexendo com o teu filho. Por isso, está na lei algo para o teu filho ser protegido? Nem precisava de lei. Quem tem responsabilidade sabe disso. Vai lá e bota a cadeirinha atrás, né, e leva o bebê ali atrás. Então, olha só, estou me acusando, né, nas mídias sociais algumas aí, que eu estou atentando contra a vida da garotada. É exatamente o contrário. Não tinha punição e não tinha pela pecuniária também. Agora, para o nosso projeto, caso transforme em lei, vai ter a advertência ali. Está explicado? Está ok? Alguma coisa aí, pessoal? O Estado, Paulo, quanto mais Estado, melhor ou menos? Menos Estado, melhor aqui. O que é bom? Menos. Menos Estado. Menos. O excesso de gasto do governo, excesso de interferência e intervenção, acabou criando muita evolução no sistema. que está aqui na economia brasileira. Aliás, nós viemos aqui para conversar sobre isso com a Argentina. Eu tenho falado sempre que confio nos meus ministros. Nós temos que confiar uns nos outros. Nós temos que partir desse princípio para fazer um Brasil melhor para todo mundo aqui. O negócio já deu gente suficiente aí, né? 3 mil? Tá bom. 30 mil? Tá bom. Primeiro, vamos começar com a nossa querida Teresa Cristina aqui. O que você tem a falar sobre cachaça na Argentina, Débita? Finalmente, a Argentina reconhece a cachaça brasileira. O nome cachaça será reconhecido, a identidade geográfica da cachaça brasileira aqui na Argentina. É um pleito antigo. É pequeno, é simbólico, mas mostra, presidente, a boa vontade e a parceria que agora o Brasil e a Argentina tem para os vários temas de interesse comum, como a doana integrada que vai diminuir custo do Estado, tanto a parte fiscal quanto sanitária, a integração dos certificados sanitários para facilitar a vida dos empreendedores do Brasil e da Argentina. Enfim, vários assuntos que estavam na nossa pauta. 19. O Brasil já cedeu 9 e a Argentina 4. E eles nos prometeram que em 3, 4 meses resolve os outros problemas, como a exportação de tripa, de farinhas, a comida do pet, produtos para fazer pet, que é muito importante aí para os animais de estimação. Enfim, o Brasil começa agora uma nova era de integração e amizade realmente com a Argentina. Daqui a pouco ela volta para falar da sua passagem pela Ásia, em especial a China. Vamos jogar para a ponta esquerda aqui. Bento, o Estado de menor densidade eleitoral chama-se Roraima. Estive lá por duas vezes durante a pré-campanha. E vi a agonia daquele povo no tocante à energia. É uma energia importante para qualquer coisa. O Estado, que depende em grande parte da energia da Venezuela, lá da usina de Guri, que tinha pagões quase que diários e depois entrou em colapso por falta de manutenção. E passou a depender 100% de uma terra elétrica, consumindo aproximadamente 1 milhão de litros de óleo diesel por dia. Detalhe, grande parte do subrediário, todo mundo no Brasil pagava. Qual a boa notícia para a Roraima? Boa notícia, presidente. É que, de acordo com a sua orientação e determinação, nós em cinco meses conseguimos realizar um leilão de energia, de fontes renováveis, energia limpa, que vai dobrar a disponibilidade de energia do Estado de Roraima. E melhor do que isso, vai reduzir o custo dessa energia, como o senhor bem disse, de um milhão de litros de diesel, que corresponde a quase 1 bilhão e 900 bilhões de reais por ano, que todos os consumidores pagam. Essa energia que nós vamos disponibilizar para a Roraima a partir de 2021, vai ter uma redução de custos de aproximadamente 35%. Então, isso é que é política pública, presidente, e é isso que o Estado tem que fazer. Daqui a pouco você vai falar do leilão, hein? Vamos lá. Ah, daqui a pouquinho. Deixa eu dar mais um toque na questão da carteira de motorismo. Olha para a minha cara, olha o Paulo Guedes. Quem é mais velho aqui? Colombo, IPG, eu sou mais velho. Eu estou com 64, 60 aí? 69. Está aí? Número bacana, hein? Número bacana. Complicado, né? Olha só, com todo respeito, estamos ainda, eu acho que em forma, né, Paulo? Estamos em forma. Então, o que acontece? Nós passamos a validade de carteira de motorista de 5 para 10 anos. Depois dos 65, passou a ser 5 anos a validade dela. Então, hoje em dia, de 5 anos, e a partir dos 65, de 3 em 3 anos. Eu acho que é uma grande melhora. É você que a cada 5 anos, praticamente, perder um dia da tua vida para renovar a carteira de motorista, você vai perder, né, cada 10 anos, um dia. E a partir dos 65, depois que você estiver aposentado, você passar a reforma da previdência, é você, de 5 em 5 anos apenas, que você vai procurar aí o DETRAN e fazer aquela bateria de exames, que alguns serão descomplicados, vou dizer daqui a pouco. Então, 5 para 10 anos, eu acho que está de bom tamanho, ninguém terá do que reclamar o tocante a eles, né? Bem, como a cadeirinha de bebê está resolvendo o problema, né? Muito pelo contrário. Era zero de multa, era zero de penalidade na pontuação, agora passou a ser advertência. Ou seja, nós criamos, então, algo para estimular o elemento, botar a carteirinha lá, se é que a gente pode falar isso aí. Paulo, uma síntese dessa passagem aqui para a Argentina. O que representa aqui na América do Sul o potencial econômico de Brasil e Argentina juntos? O que pode representar para nós? Bom, Brasil e Argentina juntos são uma das maiores potências agrícolas do mundo, quer dizer, muita com nível, e uma das maiores potências energéticas também, porque a Argentina tem muito gás, tem petróleo, nós temos muito petróleo, compressão agora, e está justamente combinando essa integração energética, o ministro Bento estava cuidando disso aqui, essa integração das fronteiras agrícolas, o ministro Tereza estava combinando isso aqui. Agora, principalmente, a sua mensagem e a sua transformação com o presidente Macri, que é fazer o Mercosul, que atravancou o crescimento da região. A Argentina já foi o sexto país mais rico do mundo, e o Brasil era a economia que mais crescia no mundo. E o Mercosul virou uma trava para o crescimento, e também ameaçou a nossa democracia, como aconteceu com a Venezuela. Então, a palavra de ordem aqui, tanto do presidente Bolsonaro quanto do presidente Macri, foi justamente a liberdade, a liberdade econômica e a liberdade política, a democracia e mercados, para botar o Brasil para crescer de novo. Então, essa aproximação econômica, na verdade, é para botar o Mercosul para rodar. Nós vamos integrar as duas economias, vamos ter energia barata, vamos ter comida barata, e vamos partir para a integração da economia mundial. Eu fiquei aqui um cidadão lá de Eldorado Paulista, a cidade onde fui criado, o tal de Beiber. Beiber, tu lembra que na transição que você falou com essa senhora aqui, você foi falar da questão das bananas, que tinham construção normativa, ela revogou, você sabe disso? O pessoal da Bavó já está sabendo, parabéns a você, pelo teu trabalho, parabéns a Teresa Michina, que acabou com esse fantasma da questão das bananas do Vale do Ribeiro, está protegida a economia do Vale do Ribeiro. Teresa Michina, nossa melhor agricultor, bem rapidamente, o que você extrai da sua passagem pela Ásia, especial a China, que você ficou lá um pouco mais de uma semana? Presidente, eu acho que a passagem pela Ásia foi fantástica. Primeiro que a gente vê o potencial que nós ainda temos para poder expandir as nossas exportações de carne, grãos, e principalmente valor agregado. Na China, hoje, com o problema que eles têm da peste suína africana, tudo que nós produzimos de carne no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, não é suficiente para suprir aquele mercado. Então, nós temos aí uma janela de oportunidades enorme que a América do Sul pode ajudar a suprir na Ásia. Mas, em especial para o Brasil, no Japão, nós conversamos sobre abertura de mercado de carnes e também de frutas, que eles precisam muito das frutas brasileiras, que nós somos os maiores produtores e só exportamos 3% das nossas frutas. No Laos, agora, acabei de receber hoje a notícia, que é um país pequeno, mas que já em uma semana nos deu a resposta das exportações de frango, exportação de boi em pé e exportação de gado para reprodução, que era em cooperação com a Embrapa, de todo o nosso potencial tropical, da nossa produção. Presidente, é uma coisa fantástica, nós vamos precisar de outra live para falar de tudo que a gente tem de potencial para a Ásia. Vietnã, Indonésia, Laos, Malásia e China. A China nem se fala 1 bilhão e 400 mil pessoas, o Brasil tem que trabalhar muito para poder mandar cada vez mais produtos. Quando eu falo que cada ministra minha equivale por 10 ministros, vocês concordam, não é? Alguém aconda aí? Todo mundo, por favor, todo mundo, por favor. Então, vamos prosseguir. Já que você falou de fruta, né? Fizemos a polpa em Petrolina, recebendo o potencial fruticultor da região e, o que for possível, o governo ajudar que vocês imprimem mais a exportação de frutas, estamos à disposição. Bento, rapidamente, Bento. Linhão de Tucuruí, aquele linhão que vai lá de Manaus a Boa Vista, que há mais de seis anos está para ser construído, e que vale, nós perdemos aproximadamente, por ano, um subsídio, etc., em torno de um bilhão e cem milhões de reais, quase cem milhões por mês, a gente perde pela não construção do linhão, do linhão que vai de Manaus a Boa Vista. Alguma coisa, Bento? Sr. Linhão? Sr. Presidente, é bom dizer, como o senhor mencionou, Roraima é o estado de menor densidade demográfica, mas é um dos estados mais ricos do Brasil. E, por conta dessa falta de energia, ele não tem como se desenvolver como poderia, e isso auxiliaria não só a Roraima, mas todo o Brasil. O cronograma que o governo estabeleceu para o início das obras do Linhão de Tucuruí, de Manaus até Boa Vista, está cumprindo fielmente o estabelecido, esperamos ter a licença de instalação até o final de julho, e no início de agosto, final de agosto, estaremos reiniciando as obras do Linhão, e 2021 vai ser um ano que nós não só teremos nova fonte de energia em Roraima, mas também, finalmente, o Linhão provendo energia para aquele estado. Bento, já que você é das minas e energia também, você está de olho o que tem embaixo da terra, em uma das passagens minhas para o Roraima, eu disse uma vez, uma figura de linguagem, se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos, teria uma economia próxima do Japão. Tu concorda com isso, Bento? Concordo e muito, presidente. Eu acho que essas ações todas de políticas públicas voltadas para o estado de Roraima vão permitir que esse estado seja exatamente aquilo que o senhor já falou várias vezes, é um estado riquíssimo e vai contribuir muito para o desenvolvimento do país e da sua economia. nós temos que fazer o casamento de meio ambiente com progresso. Roraima está um estado quase que inviabilizado, como outros do Brasil, Rondona tem esse problema também, Acre também tem esse problema, Amapá, um pouco, um pouco não, bastante Mato Grosso do Sul, está o Brasil todo com essas reservas enormes, indígenas, quilongolas, ar de proteção ambiental, parques nacionais, parques estaduais, é um absurdo isso aí. E um erro meu, um erro eu reconheço aí. Decretos que demarcou aí, estações ecológicas, fui ver na condição, realmente eu estava errado. Mas olha, para mim é um absurdo. Você demarca, por exemplo, estação ecológica de Tamoes por decreto. Agora estou aqui na minha frente com o Marcelo Von Hatten também, lá do Rio do Sul, andando a onda com o pai nessa viagem. Marcelo, o que você passa na cabeça qualquer cidade não, o que revoga um decreto? Outro decreto? Sem dúvida. O que revoga uma lei? Outra lei? O que muda um artigo da Constituição? Uma emenda da Constituição. Mas está lá na Constituição. E quem revoga decreto na Constituição ambiental é uma lei. E mais ainda, daí foi feita uma lei lá na frente, que cada decreto para ser revogado tem que ser uma lei específica. Se tiver dois decretos que mexem duas áreas contíguas, você vai ter que ter dois projetos em lei para aquilo. É feito para inviabilizar o Brasil. Vamos supor que no dia de hoje, eu resolvo aqui assinar cinco mil decretos e publicar. A partir desse momento, não interessa, não interessa, eu sou maluco ou não. Vamos ter que ter cinco mil projetos de lei para tramitar no parlamento, nós sabemos que demora para caramba, para desmarcar aquilo tudo. É justo isso? Não é. E nós vemos que a gente pode fazer, porque eu acredito que não existe local no Brasil que existe decretos de forma exagerada tratando de preservar o meio ambiente que na verdade não preservam. O que eu quero fazer com isso? Eu gostaria de fazer na Bahia de Angra o maior polo turístico do Brasil que sai do mundo. Quem tem aquilo à sua disposição? O Bento, que é de marinha aqui, que foi de colégio naval, foi de colégio naval, do ladinho ali. Essa lei, esse decreto é de 90, então é antes de vocês o decreto, né? Naquele tempo você podia pescar por ali, descer de arpão, pegar um robalo, jogar uma linha, pegar uma cocorroca, uma caratiga, vai a cura notar. Hoje em dia não pode, é uma área linda, como tem a, na frente tem a ilha grande, mas quase uma centena de ilhas ali, uma água é parada, água é quente, é límpida, lindas praias, você não pode fazer nada. O Cancún, fatura por ano em torno de 12 bilhões de dólares com o turismo, um bilhão por mês. Alguém sabe o que é a Bahia de Angra fatura com o turismo? Você fala, fatura é multa, eu tenho uma multa lá. Inclusive foi no mesmo dia, mesma hora, eu tinha metido dentro do painel de presença em Brasília, mas tudo bem, fiquei três anos respondendo o processo e é que ele foi arquivado. Então a Bahia de Angra, como lá, a Foz do Rio Ribeira de Guapio, tenho falado muito nisso também, a Estação Ecológica da Jureia, qualquer país do mundo estaria explorando de forma racional essas regiões para faturar bilhões. Paulo Guedes fala até com tanto dinheiro, né Paulo? Economia é importante, mas se puder entrar dinheiro dessa forma, seria bem-vindo. as leis no Brasil às vezes destroem recursos. Por que que falávamos isso aqui na Argentina? Por que que um país tão rico em recursos naturais, que foi a sexta maior economia do mundo, é hoje um país empobrecido? Por que que o Brasil também, que foi a economia que mais cresceu durante décadas do mundo, mais do que Japão, mais do que China, mais do que Coreia, por que que o Brasil também parou de crescer? Quando nós vamos ver, são leis inadequadas, agora mesmo, para vender, a Petrobras poder vender uma subsidiária, mobiliza a Suprema Corte, trava tudo, interrompe uma venda no meio, quer dizer, então é uma preferência pelo empobrecimento. O Brasil, em vez de avançar, em vez de extrair seus recursos, se desenvolver e preservando também, é perfeitamente possível explorar economicamente preservando os recursos naturais. economicamente é possível fazer isso, mas nós, que somos possivelmente a segunda maior economia do mundo em recursos naturais, acabamos empobrecidos, porque somos a centésima, trigésima como ambiente de negócios. Nós temos uma preferência pela pobreza, temos uma hostilidade aos empregos, aos investimentos e a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. É, é difícil ser patrão no Brasil. Três, Cristina, até o ano passado, o homem do campo sofria muito com multagens do Ivan? Com certeza. Muito e às vezes, muitas das vezes, injustamente. porque as multas, elas, às vezes, elas são feitas por cada um, cada fiscal vai lá e ele faz da sua maneira. Nós precisamos saber agora, um protocolo, como é, o que é que ele tem que multar. Às vezes, ele precisa multar mesmo, mas não pode sair indiscriminadamente multando, principalmente, o campo. Eu te pergunto, presidente, quem hoje polui mais? O agricultor, o campo ou a cidade? É o Rio de ET. Vamos comparar o Rio de ET com o Rio de Janeiro. E por que que só tem essa pecha do agricultor do campo ser o grande transgressor do ambiente? Se sufocar o campo, a cidade sucumbe. Tá certo. Bem, continuando aqui. A questão do projeto aí do Construção de Trânsito, multagem, se você passa a perder a carteira, ele vem de 20, no nosso entendimento, botamos lá 40, 40 pontos. Se ele perder de 20, ele até tem 60. Agora, quem é contra? Você que é contra? Se é um taxista, você pergunta para ele. Ele que vinha na cidade com partais e radares o quanto é local, vê se ele perde com facilidade ou não a sua habilitação. E não é excessa de velocidade, não, 40. Passou a 48, tem multa. É isso mesmo? 48, 20%. 40% assim, uma multa é gravíssima. É 7 pontos na carteira. Então, os 40 pontos, eu acho que está bem-vindo. Até porque, segundo o Tarcísio, nosso ministro da estrutura, diz que o Detran não tem como processar isso tudo. É uma burocracia enorme e não tem como processar tudo isso aí e tomar as providências para notificar o motorista que ele perdeu sua carteira e tem que ser submetido uma nova avaliação. Uma coisa importante também, o pessoal reclama do preço da carteira de motorista com razão. Olha, não reclama do governo federal, nós estamos fazendo essa parte. Primeiro, o que o Tarcísio vai fazer aí? Está no projeto de lei, depende do seu deputado, no texto de esquerda ou direita. Estamos acabando com o monopólio do Detran que cria, que apenas credencia algumas clínicas de saúde para você fazer o ex-pensão de saúde. Então, tu vai lá, paga em média 300 reais. Então, no projeto nosso, qualquer médico credenciado pode fazer. Quem é militar, meu colega do Exército, mora no Rio de Janeiro, faz no Hospital Central do Exército, na Polifim da Vila Militar, pega um tenente médico lá e conversa com ele e que ele te dá o teu atestado, se você tiver, obviamente, uma condição de saúde perfeita, e você vai, custa o zero para você. Então, 300 reais. Mais ainda, a questão dos simuladores. A questão dos simuladores, o Marcelo Arras falou comigo nessa viagem aí. Eu já havia conversado com o Tarcísio lá atrás, a ideia é acabar com os simuladores também. Fez simulador para tirar a tua carteira, vocês dois aqui? Não. Acho que fez. Não. eu também não. E eu acho que nós somos bons motoristas, não somos? Somos. Somos, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, só aí, em média 300 reais, só aí, 600 reais a menos, passa para 1.400. Vamos ajudar o povo, né, que quer dirigir, a tirar a sua carteira. 1.400 reais, tá caro ainda, quase tem que ir para cima do governador também. Não é só em cima da gente, não. Em cima dos governadores também. Bem, indo para o encerramento, perguntar aqui se alguém quer acrescentar alguma coisa, preenchendo alguma coisa a mais. Salve. Paulo Guedes, falar só da Caixa Econômica Federal, que justamente, como os juros estavam muito altos, o endividamento cresceu muito, a Caixa Econômica Federal lançou um programa de renegociação de dívidas. 3 milhões de brasileiros que estavam atrasados, tiveram a renegociação de suas dívidas de crédito pessoal, com descontos substanciais, desconto de 40, 50, até 60, 70%. Eram pessoas que pegaram empréstimos menos de 2 mil reais e, de repente, estavam devendo 10, 12, 13 mil reais porque os juros eram abusivos. Então, a Caixa Econômica Federal renegociou para 3 milhões de pessoas esses empréstimos pessoais. E, ao mesmo tempo, pegou 600 mil famílias beneficiadas com a renegociação do crédito imobiliário. Gente que também tomou empréstimos para comprar casa própria, 600 mil famílias, também estão renegociando a dívida e se beneficia de juros mais baratos. Está entendendo, Alonso? É só, presidente. Já que nós estamos aqui na Argentina, iniciamos efetivamente a integração energética entre os dois países e será fundamental para a retomada do crescimento econômico, o desenvolvimento, a industrialização. Temos, somos complementares. Isso vai propiciar uma redução do custo de energia e vamos voltar, sim, a crescer com segurança energética e a um custo para o desenvolvimento sustentável. Tudo bem. Amanhã ou depois, vamos fazer uma pesquisa no nosso Facebook, se você é contra ou a favor o radar móvel, você sabe o que é o radar móvel? É aquela multa de você estar em casa e chega, né? A rodovia é 80, você passou acima de 96, chega uma multa em casa, logo naquele ponto, que não tinha problema nenhum, um retão, não tinha nada demais de você botar 110, 120, nada demais, aí você passou 10, 20%, 96, creio uma multa. Se você gosta de pagar multa, ainda mais nesse padrão de escondidinho, você bota lá que é a favor do radar móvel. É contrário, bota o contrário. Vai servir, inclusive, para decidir se teremos ou não radares móveis no Brasil, porque no meu voto eu vou votar para acabar com o radar móvel. Tá legal? Então, meu muito obrigado aqui ao Sérgio, intérprete de Libras, nossa querida, ter a destina de Mato Grosso do Sul, de agricultura, Paulo Guedes, eu chamo ele PG, não, porque é PG, porque o meu pai chamou o Percy Geraldo, então, em homenagem ao meu pai, PG, Paulo Guedes, Percy Geraldo, e nosso almirante Vento, ministro das Minas e Energia. Na próxima live, quem sabe, vamos conversar sobre legalização do garimpo, com o pessoal do Pará, para o norte do Brasil, Mato Grosso, vamos conversar sobre isso. e PCHs também, o presidente. PCH também, pequenas centrais de elétrica, se leva em média 10 anos para conseguir uma licença. Vamos baixar esse tempo aí? está mudando. Vai mudar isso aí, vai mudar. Boas notícias na próxima live, se eu quiser. Boa noite a todos, amanhã, estarei na formatura, que lugar, da Marinha? C&A. C&A, C de Instrução, Almirante Alexandreiro. Vamos lá, para o C&A, formatura de sargentos da Marinha. Ok, pessoal? Até amanhã. Tchau.